Quem é que tá no toque? É o can bi? Quero ver brecar o homem, porra Quero ver brecar o Civil dentro da favela Tem que respeitar o moleque, tem que respeitar o moleque É o paragu Civic Puget, pega, 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 pega Puget, pega, 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 pega C paaa Puget, pega, puga Puget, pega, puga Agora, 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 agora A gente vai, a gente vai, a gente vai. Como se venha com o cedo Pode vir, 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 pode vir Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir É quatro paredes, eu vou acabar contigo É quatro, é quatro, parede É quatro, é quatro, parede É quatro, é quatro, parede Eu vou acabar contigo É quatro, é quatro, parede É quatro, é quatro, parede É quatro, é quatro, parede Eu vou acabar contigo É quatro, é quatro, parede É quatro, parede